Eu sou antropóloga, mestre, doutora em antropologia e o que eu vou fazer aqui hoje é algo de uma escala bem menor do que apresentada por você. Eu vou tratar dessas desigualdades, mas pensando sobre a perspectiva da interação social em um bairro, entre moradores de favela e moradores do asfalto, em um bairro do Rio de Janeiro. Isso é o título provisório, eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, o material empírico e algumas reflexões que eu estou fazendo para um artigo que eu estou escrevendo no momento. Então, eu vou apresentar aqui as filiações institucionais, eu sou bolsista do PNPDK, de pós-doutoramento do PPGSP da UENF, eu também estou ligada aos Laboratórios de Etnografia Metropolitana da UFRJ e ao GEAC, que é o Grupo de Estudos de Antropologia da cidade da USP e eu estou como investigadora convidada por um período de seis meses no CIEI, no Esquité, em Lisboa. A ideia aqui hoje, o objetivo é analisar as relações que os moradores da favela do Cantagalo e do Pavão Pavãozinho estabelecem com os moradores nos bairros de Copacabana e de Ipanema, no Rio de Janeiro, Brasil, bairros onde essas duas favelas estão situadas. A ideia é perceber o tipo de relação estabelecida entre esses moradores com condições socioeconômicas tão diferentes que coabitam nesse mesmo bairro. Como que esses moradores de universos tão diferentes do ponto de vista social e econômico compartilham e coabitam no espaço desse bairro. Então eu vou trazer as narrativas de alguns antigos moradores dessas duas favelas para a gente pensar, essas narrativas acabam por revelar que se por um lado existe ali uma marcante segregação socioespacial que é perpassada por estigmatização, por uma construção de uma alteridade, uma distância social nesse bairro, na interação face a face entre esses moradores. Por outro lado, a gente não pode pensar de vista e deixar de pensar que esses dois grupos estão estruturalmente interligados. Existem aí uma série de relações, relações essas econômicas, relações afetivas, que marcam também a relação desses moradores, que marcam a relação dessas favelas com o bairro. Então você tem aí, ao mesmo tempo que você tem um sentimento de pertença ao bairro em que eles se localizam, você tem relações que são nomeadas por ele como relações de amizade com os moradores desse bairro. Por outro lado, você tem aí uma distância social e uma construção de uma alteridade que se dá cotidianamente na interação face a face. Então, minha escala aqui é bem outra, mas estamos falando de uma mesma coisa. Pensar essas periferias, mas pensar elas em relação ao centro. Essa é um pouco da aposta do que eu estou tentando desenvolver nesse artigo. É interessante contextualizar que esse artigo que eu estou escrevendo no momento, ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2014, no programa de antropologia social da USP. E na minha tese eu trabalhei com a implementação do PAC, que foi o programa de aceleração do crescimento, através de um projeto de reurbanização nessas duas favelas. Com a implementação do PAC e também depois veio de brinde ao longo da minha tese ao PP. Então, eu trabalhei como os moradores atuavam politicamente, buscando expor demandas e assegurar seus objetivos diante desse processo de implementação dessas políticas. Esse era o centro da minha tese, então eu trabalhava com associativismo, com as lideranças comunitárias. E um outro ponto central na minha tese foi a relação que é estabelecida entre os moradores do Cantagalo e os moradores do Pavão Pavãozinho, que são essas duas favelas vizinhas. Eu trabalhava com uma relação entre eles, se tem uma dinâmica organizacional, num processo de fusão e decisão, uma série de arranjos e rearranjos que são feitos entre os moradores dessas favelas. Ou seja, no meu doutorado, a minha análise foi muito centrada na favela. Nas relações internas das favelas e nas relações da favela com essas políticas públicas. Essa questão que eu venho trabalhar aqui, que é a relação desses moradores da favela com os moradores do bairro, isso não foi uma questão colocada por mim e nem desenvolvida ao longo da minha tese. Mas esse material aparecia em diversas narrativas, por mais que eu não perguntasse e não fosse um interesse meu tratar dessas relações que eles mantêm com os moradores do bairro. Mas esse material foi aparecendo cada vez mais no meu material de campo, da minha pesquisa e atualmente eu achei por bem, achei interessante desenvolver um artigo pensando nas relações da favela, dos moradores da favela com esse bairro. Pensar os vínculos que estão estabelecidos ali entre a favela e o bairro para não tratar a favela de alguma forma fechada também em si. Pensar a favela em relação ao asfalto, pensar esse tipo de relação possível. Então isso é um desdobramento da minha tese. A apresentação aqui está dividida em três partes, na primeira parte. Eu vou apresentar alguns dados sobre as favelas, para essas duas favelas em questão e o bairro onde elas estão situadas, para quem não conhece. No segundo momento eu vou trazer para vocês alguns trechos dessas narrativas, dos antigos moradores dessas duas favelas. Alguns trechos que eu selecionei, alguns um pouco longos, mas eu selecionei poucos textos. E a ideia é um pouco também jogar, para que a gente possa debater sobre isso. E ao final, na terceira parte, eu vou pensar, dependendo do tempo que der para isso, mas a ideia é pensar essa ideia, a favela em relação à cidade, não como algo à parte, como algo pensado na chave da exclusão. Pensar na ideia de margens, tal como tratada pelas antropólogas venadais e pule no Antropologia das Margens. E aí tem uma discussão mais específica também, que é uma parte teórica de sociologia e antropologia urbana, em que eu vou fazer uma análise pensando como que essa ideia de distância social e proximidade física é algo que aparece dentro desses trabalhos, desde a Escola de Chicago, são os primeiros trabalhos a pensar nessa interação face a face, nessas questões de distância social e proximidade física, dessa construção de alteridade de um outro, como que esses diferentes grupos se relacionam no mesmo espaço urbano. e aí passar pela crítica que é feita à Escola de Chicago e a retomada da Escola de Chicago por autores contemporâneos, alguns sociólogos franceses, como Isaac José e o Michel Agier, como que a Escola de Chicago vem sendo retomada, mas eu acho que isso aqui não vale a pena, eu acho que mais vale aqui, como estamos numa perspectiva interdisciplinar, ver como que esses diferentes olhares vão pensar essas narrativas que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu acho que isso vai render mais para mim, para o meu artigo, pode ser mais para eu ver todo do que fazer essa discussão teórica da sociologia e da antropologia urbana. Ué, agora não... Não está indo de novo. Bom, enfim... Bom, só para contextualizar aqui, eu não sabia que eu estaria diante de tantos brasileiros, provavelmente vocês conhecem, não sabia que a portuguesa aqui presente conhece também muito bem, no contexto, morava ali, inclusive. Mas, enfim, Ipanema e Copacabana, que são os bairros onde estão situadas essas duas favelas vizinhas, são famosos pontos turísticos do Rio de Janeiro e seus imóveis são altamente valorizados no mercado imobiliário da cidade, são alguns dos IPTUs mais caros da cidade e do país. A socióloga Elissa do Prado Valadares, ela chama a atenção que é necessário relativizar essa recorrente percepção das favelas como local por excelência do pobre nas áreas urbanas. Isso significa dizer, a proposta dela é de problematizar essa polarização entre o asfalto, como a moradia do rico, e as favelas como local por excelência do pobreza nas áreas urbanas. Essa perspectiva é bastante interessante para a gente entender que a dinâmica socioespacial da cidade é muito mais complexa que essa polarização favela versus asfalto. É interessante você pensar que há outras partes da cidade que não favelas onde existem locais de extrema pobreza e que algumas favelas da zona sul não são, como ela coloca, a miséria não é, pelo menos não é mágica, como ela coloca, uma característica geral. E a precariedade dos equipamentos urbanos deve ser fortemente relativizada. Essa é uma proposta da Elissa do Prado Valadares. Eu acho, por outro lado, interessante pensar que essa é uma proposta importante de ser feita, mas que é de se tomar alguns perigos sob o risco de você escamotear ou negar a precariedade e a pobreza existente ainda em muitas dessas favelas, mesmo que em favelas da zona sul. Essas duas favelas em questão, por exemplo, elas passaram por todas as políticas públicas, é praticamente um modelo, ali é uma vitrine de diversas políticas habitacionais, o Cantagalo e o Pavão Pavãozinho. No entanto, existe até os dias de hoje, nessas duas favelas, uma série de problemas ligados à infraestrutura urbana, como esgoto a céu aberto em diversas partes dela, a parte da favela, no Pavão Pavãozinho, onde existe casa de pau a pique, sem estar ligada à rede de esgotamento sanitário, à falta de água, em muitos casos. Isso tudo, no entanto, vem sendo de alguma forma escamoteado pela prefeitura. A prefeitura lançou, com o Instituto Pereira Passos e a UPP Social, divulgou um documento chamado Panoramas dos Territórios do PP Pavão Pavãozinho e Cantagalo, onde ela comparava os serviços prestados no Cantagalo e no Pavão Pavãozinho aos serviços prestados no bairro de Ipanema. E dizia que esses serviços, como esgotamento sanitário, encanamento de água e luz, chegam a praticamente 100% dos moradores dessas duas favelas. Isso é uma questão de número, né? Nesse mesmo material da prefeitura, ela dizia que esse formulário, né? Essa pesquisa foi feita, bastava que você simplesmente falasse que a casa está ligada à rede de esgoto, por exemplo, isso não significava, por exemplo, que a rede de esgoto estava funcionando, né? A rede de água estivesse funcionando. Então, a partir disso, você produz números que vão dizer que os serviços da favela são equiparáveis ao serviço desses dois bairros, onde essas duas favelas estão localizadas. Isso, no entanto, são os números, mas esses números não batem, por exemplo, com uma volta, com um olhar um pouco mais apurado que você dê nessas favelas, onde é possível encontrar, por exemplo, galões de lata, enfim, latões, que eles guardam na porta das casas para faltar água, porque ali não é um instrumento do passado. Aquilo é utilizado com alguma frequência por esses moradores, porque com frequência falta água, né? E falta luz e diversas partes não estão ligadas. Enfim, isso tudo aqui é só para dizer que há aí uma desigualdade do ponto de vista da prestação de serviços entre a favela e esse asfalto, e, obviamente, uma desigualdade enorme do ponto de vista das condições sociais e econômicas dos moradores do asfalto e dos moradores da favela. Obviamente, você tem uma diversidade ali muito grande, você tem moradores em situação melhor, já alguma excursão da universidade e tal, mas você tem muita pobreza ali dentro também, não trouxe números aqui específicos para discutir isso, mas a ideia é só ressaltar que é importante você problematizar essa polarização favela e asfalto, mas, por outro lado, você não pode negar e nem escamotear uma série de precariedade e pobreza que ainda perpassa a vida dessas favelas, sobretudo quando comparada com a vida nesses bairros, onde elas estão localizadas, que são bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, com os IPTUs mais caros da cidade. Então, aqui está a Lagoa de Freitas, aqui a Praia de Copacabana, aqui a Praia de Ipanema. Você tem os acessos das duas favelas, em alguns casos, um dos acessos do Cantagalo, que está aqui, ele está a três quarteirões da Avenida Vieira Soto, um dos endereços mais caros no Brasil e até mesmo do mundo. Então, você tem dois mundos aí, duas condições socioeconômicas extremamente desiguais habitando esse mesmo território e esse aqui é o meu recorte de análise para pensar a periferia de centro nesse mesmo... Aqui é um mapa um pouco mais aproximado, onde você tem uma divisão aqui entre o Cantagalo e o Pavão Pavãozinho. São duas favelas vizinhas, mas que se interligam fisicamente, eles têm aí uma série de diferenciações históricas, de origens diferentes, têm uma marca de identidade, uma rivalidade que é construída entre esses moradores, mas isso aqui não é o nosso foco de análise hoje, não é a relação entre esses dois... entre esses... entre esses... entre os moradores dessas duas favelas, mas sim a relação deles com o asfalto, como eles se relacionam com os moradores do asfalto. Então, eu vou passar agora alguns desses relatos, algumas dessas minhas narrativas que apareceram, né? Relento do material de campo para a tese, isso começou a aparecer, mas ficou de lado, não foi abordada na tese o material que eu estou pensando agora. Eu separei algumas coisas, uma delas foi pensar essa ideia do... A primeira coisa que aparece com muita frequência em falas falas, mas eu separei, eu recortei aqui uma, essa ideia do estigma do morador de favela, né? Como que isso aparece nessas falas. Eu peguei aqui a fala do Cláudio Coelho, que atualmente ele é um famoso treinador de box, ele tem uma ONG no Cantagalo, uma academia chamada Nobre Arte, e ele de fato se tornou uma pessoa do box, vem gente de diversas regiões da cidade para treinar na academia dele. Ele é nascido no Cantagalo e ele falou assim, Quando eu comecei a dar aula particular de box, no início dos anos 90, eu ia dar aula em alguns lugares chiques, aqui embaixo mesmo, Panema, Lagoa e tal. Aí, quando a mãe de um aluno ou pai sabia que eu morava na favela, simplesmente arrumava uma maneira de tirar o aluno. E isso eu percebia porque eles me indagavam querendo saber se eu tinha envolvimento com tráfico e eu dizia que não, que a minha criação não era essa. Mas aí não adiantava, e eles arrumavam uma maneira de tirar o filho. Porque imaginavam que amanhã ou depois eu podia estar levando droga para o filho ou até mesmo assaltar a casa deles. Porque essa é a imagem que eles tinham da gente aqui da favela. E isso me perturbou durante muito tempo porque eu precisava ganhar dinheiro com as aulas e não conseguia. Então ele vai falando um pouco dessas dificuldades que ele enfrentou no início da carreira quando ele sofria com essa estigmatização de morador de favela. Junto a essa categoria, vinha acoplada a ser morador de favela, logo uma relação direta de causalidade, você é traficante e assaltante. Então esse é um estigma que aparece aqui nas falas. Uma outra questão ligada à segregação, à desigualdade em relação ao acesso dos serviços que são oferecidos, aparece na narrativa da dona Auzelina, que é uma senhora de 89 anos, moradora do Pavão Pavãozinho. Essas idades, de certo, estão desatualizadas. Eu tenho que refazer as contas pensando na data da entrevista e na escrita desse artigo, mas eu ainda não fiz isso. Ela fala assim, o pessoal do Galo, o Cantagalo, o pessoal do Pavão Pavãozinho, ninguém podia estudar na escola onde eu trabalhava, porque tinha que ser assim. Quem aqui do morro estudava na associação, associação de moradores, que era a escola São Pedro. Então quem era daqui da favela só podia estudar lá, não podia estudar na Penedo e nem na Castelo Novo, que são duas escolas do asfalto. Dona Auzelina, ela trabalhava nessa escola, no asfalto, e ela conta, além de contar dessa dificuldade que os moradores tinham em matricular os filhos no asfalto, ela conta que isso se dava devido ao endereço, você não tinha ainda na época a nominação, você não tinha um sexo, você não tinha uma inscrição dessas pessoas na cidade, e ela fala que ela ensinava, que ela dava um conselho para os moradores para pular isso, ela falava para eles darem os endereços das casas onde eles trabalhavam no asfalto para conseguir inscrever as crianças. Então essa é uma outra narrativa que eu acho interessante para a gente pensar a ideia de diferentes acessos à estrutura, aos equipamentos urbanos do bairro. Uma outra narrativa... São escolas públicas essas duas? São escolas públicas. Mas isso que ela está falando, década de 70, lá atrás, que era como era que eles estudassem nas escolas da Associação de Moradores. Nas escolas públicas do bairro, eles não conseguiam fazer a matrícula por conta do endereço. E aí você tem uma questão que é... Acho que a Soraia e o Mello têm um artigo onde eles desenvolvem um pouco da importância de você ter um endereço na cidade, que é uma coisa simbólica em relação ao CEP, não é uma questão só burocrática, mas é... Enfim, você tem um endereço, você pode dar um endereço na sua casa para as cartas chegarem, para fazer uma matrícula, para pedir uma linha de crédito. Tem uma questão prática funcional, mas tem uma questão simbólica também muito forte, que é pensando nessa questão da cartografia, você está colocado para fora do mapa, você não está inscrito, você não está formalizado, você não faz parte daquela cidade. Então tem essa questão do endereço e eles não conseguiam se matricular nas escolas. Uma outra, e aí talvez uma questão mais, digamos que do ponto de vista da análise, da interação social, mais sofisticada de análise, pensando um pouco nessa construção da distância social, de uma alteridade, tem uma fala que aparece, também uma narrativa que aparece, que é de um morador do Pavão, Pavãozinho, e ele vai falar da relação dele e da mãe dele com os patrões na casa onde ela trabalhava, trabalhava numa casa no asfalto, em Copacabana. Ele fala assim, ele, ela, a mãe dele, trabalhava para a família Lemos Bastos, eu convivia lá, eles me arrumaram escola e tudo mais. Eu costumo dizer que tive duas educações, eu tive educação da comunidade e eu tive educação da rua, que é a família Lemos Bastos. Eu levava a porrada da minha mãe, levava beliscões e puxões de orelha, porque os patrões dela me convidavam para sentar à mesa com eles, na hora da refeição, e eu ia. Daí, a minha mãe me dava a porrada e dizia que não era para aceitar. Só que para eu entender isso, criança, não tinha como. Eles me chamavam para ver televisão com eles, mas não era para aceitar. Como criança vai entender um negócio desses? Lógico que eu não ia entender. A gente tinha liberdade na casa, morávamos na mesma casa, mas eu só vim entender essas coisas depois. E aí, eu acho que isso traz aqui uma dimensão, entender essas coisas. Que coisas? É que aquele lugar, a mesa não é o seu lugar. Então, aqui eu acho que é uma ideia de uma construção de uma distância social, construção de uma alteridade de uma forma muito sofisticada. Eles convidavam, mas você não pode aceitar. Então, tem uma construção cotidiana em pequenos detalhes que é um desses. Você está junto, você é quase da família, mas você não pode sentar na mesa, você não pode ver televisão na sala junto. E a mãe dava um sapeca ali para ele entender. E ele fala, eu criança não vim entender isso, eu só vim entender isso depois. Ou seja, depois ele entendeu. Ele entendeu e aceitou que tem uma distância social aí. Que faz parte da relação entre esses dois mundos, ainda que estejam vivendo dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo bairro. Depois de ser punido, né? Sim, é um processo educativo. Uma outra... Por outro lado, ao mesmo tempo que essas narrativas todas, de situações de segregação, de estigmatização, ou de construção de uma alteridade de uma distância social, aparecem na narrativa desses moradores, ao mesmo tempo aparece uma outra dimensão que eu estou ligando aí para uma ideia de encontros fortuitos pelas ruas do bairro, de onde decorrem coisas que são contadas por esses moradores como pontos de virada na trajetória. O mesmo Cláudio Coelho, que descreveu aquela situação no início da carreira, que as pessoas não tiravam os alunos dele porque ele era morador do morro, e em outro momento ele vai contar de um encontro fortuito que ele teve na praia do Arcoador e que foi a partir desse encontro que ele entrou para o mundo das lutas e que ele se tornou depois um renomado professor de boxe. Ele vai dizer assim, na verdade, tudo isso começou porque quando eu tinha 16 anos eu conheci um professor de judô que morava na Antônio Parreira, aqui perto do Hospital de Ipanema. Eu conheci ele no Arcoador, na praia de Ipanema, no Arcoador. É porque todo mundo malhava no Arcoador. O nome dele era Edgar Wallace. Aí ele estava na praia e a gente estava revezando na barra. Cada um ia um pouco e fazia uma série. Aí ele pegou e falou assim para mim, pô, eu estou aqui malhando, mas eu preciso mesmo é perder peso porque eu vou competir judô. E eu disse, poxa, você compete judô? Sim, eu compito. Você tem vontade de treinar um judô? Aí eu disse que sim, mas que eu não tinha condições porque eu morava na favela. E daí ele me deu o endereço dele aqui na Antônio Parreira. E eu passei lá. Ele me deu um kimono e eu comecei a treinar. O pai dele era um dentista aqui na General Osório. E aí você não sabe de uma. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, aí eu fui lá com a minha mãe na casa dele. Não é que minha mãe ficou trabalhando e lavando roupa da família toda? Ela ainda conseguiu um emprego. Aí eu comecei a treinar judô, judô, judô. E foi lá que eu conheci o meu professor de boxe nessa academia de judô. Que era aqui na Teixeira de Mello. Foi assim que tudo começou. É por isso que eu acho que eu fico acreditando naquela coisa da solidariedade. Que isso pode ajudar sim o próximo. Pode melhorar o comportamento do jovem. Ele tem um projeto social de boxe, né? Acho que é por isso que eu sempre acreditei nisso, entendeu? É essa mistura para mim. Se tem o orgulho que eu tenho nesse projeto, nesses 21 anos que eu estou aqui com ele, eu te digo com o maior orgulho. Foi essa mistura favela-asfalto. Então, essa é uma dimensão que, se por um outro lado ele faz uma estigmatização, por outro lado, eu não sei se é por um lado, se é por outro. Não acho que deve ser tratado como dimensões ambíguas, mas sim tem que encontrar uma história melhor de relacionar essas coisas. Não há dicotomia aqui. Essas duas cenas fazem parte do mesmo tipo de relação entre esse centro e essa periferia que eu estou tratando aqui a partir disso. Então, ao mesmo tempo que ele narra o preconceito sofrido, ele coloca também essa situação de um encontro na praia, fazendo barra, fazendo ginástica, que ele conhece uma pessoa que, segundo ele, com as palavras dele, dá uma virada na trajetória dele e o leva a se tornar um famoso professor de boxe. E aí vai aparecer mais uma vez a relação da mãe trabalhando, né? Lavando roupa na casa dessas pessoas do asfalto. Um outro encontro desses com o morador do asfalto aparece também na fala da dona Uzelina, que foi a senhora que conta da história da segregação, da não matrícula nas escolas no asfalto. Ela coloca assim, o meu médico hoje, eu cuidei dele desde seis anos na escola onde eu trabalhava. Ele era de cadeira de rodas. Hoje ele é meu médico maravilhoso. Ele não é daqui de cima, não. Ele morava na Sousa Lima. Agora mora lá na Francisco Otaviano, num apartamentão. A mãe dele ia levar ele na escola e ele era de cadeira de rodas. A sala dele ficava no segundo andar. Então ficava ruim de subir com ele. Aí eu treinei um jeito de subir com ele, que a mãe dele ficava boba como dava certo. Aí depois ele se formou. Um dia eu ia pra rua com a Valdete, minha filha, e aí ele me encontrou na rua. Nossa, ele me abraçou, me beijou e falou, ó, me formei e quando precisar eu estou em tal endereço. Ele é chefe lá no Hospital da Lagoa, mas ele me atende no consultório dele aqui na Praça General Osório. Então, de novo, aparece essa dimensão de um encontro que resulta num outro tipo de relação entre esses dois mundos. Um outro relato aqui, só pra concluir, né, relações, digamos assim, encontros e relações curiosas que foram aparecendo, não era o meu foco de análise, mas que eu fui notando com frequência como uma peculiaridade das relações que se dão entre os moradores dessa favela com os moradores desse bairro, é a própria história do Juscelino, que é um dos meus principais interlocutores, nascido no Cantagala, ele foi removido pelas obras do PAC, enfim. O Juscelino, ele é simplesmente um afiliado do presidente Juscelino Kubitschek. Ele conta o seguinte, Aí meu pai teve uma mudança de vida, porque fomos afiliados do seu Juscelino. Aí quem batizou foi Dona Sara, a esposa dele. Nós nascemos no Fernando de Figueira, maternidade que tem ali no Aterro do Flamengo. Nessa época, em 1957, trigêmeos era a coisa rara de acontecer. E houve todo aquele comentário, ele nasceu de trigêmeos, né, e houve todo aquele comentário. A pessoa que fez o parto da minha mãe era a prima do seu Juscelino. Na ocasião, meu pai pedreiro, minha mãe trabalhando de lavadeira em casa de madame, terceira lavadeira em casa de madame. Aí teve todo aquele comentário, aí teve aquele comentário todo e saímos na manchete, porque na época não existia Globo. Então eles apadriaram a gente. E até os 12 anos, a gente tinha convívio com ele na casa dele, que era ali do lado da Laura Alvim. Ele tinha uma secretária que apanhava a gente aqui na favela e levava lá pro seu Juscelino. A gente ficava com eles lá, passava o dia convivendo com ele. Isso foi até os 12 anos. Aí era assim, mas depois foi perdendo contato. Então, outro caso, esse também, não de um conto especificamente, mas uma situação, digamos que, uma situação inusitada. Eu vou concluir. Só colocando aqui uma última fala, que é do seu Dionísio, esse que fala que tomava o cascudo e apanhava da mãe pra aprender que ele não podia sentar da mesa, porque ele coloca uma questão que eu acho que é brilhante pra concluir e pensar algumas dimensões do que eu tô tentando discutir aqui através dessas narrativas. Ele fala assim, essa coisa de integração que eles falam agora como novidade toda hora, é besteira. Aqui sempre teve relacionamento de serviço, sempre teve integração da convivência. As pessoas, mulheres aqui, trabalhavam aonde? Nos apartamentos. Nas casas deles, lá embaixo. Se a mão de obra é explorada, se foi bem pago ou não, é outro assunto, mas sempre existiu. Digo orgulhoso pela minha mãe, entende? Por conviver com eles. Ela trabalhava na família Lemos Baixo, convivia lá e arrumava com tudo. Eu acho que o fato é que, só pra fechar, e aí eu acho que a gente pode conversar mais no debate, é trabalhar a ideia que, como eu sem preconceito, eu não tô discutindo qual a qualidade dessa relação, eu tô destacando e chamando a atenção pra existência dessa relação entre esses moradores de segmentos, né, de condições socioeconômicas tão diversas, pelas ruas do bairro, na praia, eu não estou dizendo que são relações harmônicas, são espaços públicos democráticos, não é isso que tá em questão. que tá em questão aqui é chamar atenção pra necessidade de tentar dar conta dessas relações, pra entender que essa desigualdade, que essa segregação, ela é muito mais complexa do que pode parecer a princípio. O tipo de relação que se estabelece entre esses dois diferentes grupos é mais complexo, essa desigualdade, ela apresenta faces mais complicadas. e chamar atenção para o fato de que nessas ruas, nesses dois bairros, desde a década de 30, desde a década de 40, quando esses trabalhadores passaram a morar, a residir nessas favelas, a construir essas casas, esse tipo de relação passou, de alguma forma, a existir nesses bairros. que é uma situação, se você pensar na ideia de enclaves fortificados, por exemplo, trazido pela Tereza Caldeira, é uma situação diferente. Me parece que no bairro, apontamentos, o que eu tenho tentado discutir, é que me parece que no bairro de Popacabana e Ipanema, diferente de em outros bairros nobres, os espaços públicos não foram abandonados pelos moradores ricos. Esses moradores desses bairros não estão enclausurados em enclaves fortificados. Isso é uma aposta, é uma coisa que eu tenho tentado pensar aqui, através dessas narrativas. Então, enfim, a gente pode conversar, mas não deu tempo de chegar nesses apontamentos, mas a ideia é pensar esses lugares como margens, pensar a favela sempre em relação, pensar exatamente o tipo de relação que esses moradores estabelecem com os moradores do asfalto, sem pensar sempre na chave de ausência, na chave da exclusão, onde você acaba negando a possibilidade de pensar esses encontros, as circulações por esses diferentes mundos, que se tocam, mas não se interpenetram e estão ali. Então, a ideia é, ao invés de pensar só a segregação, só a exclusão, mais pensar esses encontros. Isso significa, só para retomar, porque eu acho que isso pode ser mal interpretado, eles estão querendo dizer que esses encontros são harmônicos, lindos e maravilhosos, como os moradores do asfalto são generosos com essas pessoas, a gente sabe qual é o tipo de relação econômica que existe ali, um cresce, se alimenta, enfim, sabe, apesar das diferentes abordagens, eu acho que isso aqui é perpassa, essa ideia de tipo de relação existente é uma ideia que perpassa as abordagens aqui. E é isso, eu vou... Obrigada, Juliana. Passei muito? Obrigada. Obrigada. Obrigada.